O Lula, inclusive, pôde cometer atos que foram descobertos pela Lava Jato, foi condenado com uma condenação que foi confirmada, em outros tribunais, foi pra prisão e depois saiu de lá. Foi candidato, presidente da República. Porque havia ali um detalhe, um detalhe, o detalhe parece que apagou tudo o que foi descoberto que houve durante os governos do PT. Essa é a realidade que a gente vê. E aí, pra que Lula foi eleito novamente, terceira vez presidente da República, pra dar essa declaração que ele deu na sua reunião ministerial de seis horas? E não pode nem levantar, porque ele deixou isso claro. Não tem pausa pro almoço. Imagina você ficar seis horas ouvindo 37 pessoas falando. Você vai prestar atenção no quê? Qual é o debate? O que de produtivo se tira de uma reunião ministerial dessa? Absolutamente nada. Mas aí Lula faz uma revelação essencial pra gente entender o tamanho do nosso problema. Ele diz que os ministros não podem ter ideias. Não podem ter novas ideias. Depois de uma reunião com o presidente, a equipe de comunicação do Palácio do Planalto informou que Lula vai bancar a permanência de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo. A especulação sobre a eventual queda de Daniela se intensificou nas últimas semanas, após ela e seu marido, o prefeito de Belfort Rojo, se envolverem em uma disputa interna no União Brasil e pedirem desfiliação. Com o casal fora do partido, a direção da sigla tem cobrado a saída dela da esplanada dos ministérios e a retomada da pasta, principalmente para manter o apoio ao governo. Após a decisão de Lula, a União Brasil ameaçou levar seus cinquenta e nove deputados para a oposição. Vamos começar o nosso giro de análises? Uma CPMI que quer investigar, quer descobrir o que aconteceu no dia oito de janeiro. E aí nós temos fatos concretos que toda a população brasileira ficou sabendo diante das imagens que vimos. O general Gonçalves Dias, ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, a quem cabe preservar o Palácio do Planalto. O que general Gonçalves Dias tem a dizer? O que Flávio Dino, que foi avisado na véspera de que havia risco de invasão na Praça dos Três Poderes, o que ele fez com essa informação? Há muita informação a ser prestada, há muito esclarecimento a ser feito. E aí Flávio Dino e Gonçalves Dias não irão? E aí Flávio Dino e Gonçalves Dias não irão?